Em Porto Alegre, a manifestação pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff reuniu cerca de 2 mil pessoas no Parque da Redenção. Diferente das manifestações anteriores, deputados estaduais e federais da oposição ao governo federal fizeram discursos no palanque montado junto ao movimento do expedicionário. Verde e amarelo foram as cores usadas pelos manifestantes para pedir o impeachment da presidente Dilma Rousseff. O ato contou com faixas de apoio ao juiz Sérgio Mouro, responsável pelas investigações da Operação Lava Jato, e cartazes contra o Partido dos Trabalhadores. Este cartaz, escrito em inglês, pedia a intervenção do exército norte-americano. Uma bandeira gigante foi aberta em frente ao monumento do expedicionário. E marchinhas com a letra adaptada para pedir o impeachment transformaram a manifestação em carnaval. Mas, apesar da animação, o ato reuniu bem menos gente do que nas outras manifestações contra a corrupção que aconteceram em Porto Alegre ao longo do ano. Para o Movimento Brasil Livre, a baixa adesão acontece porque o ato é apenas uma comemoração pelo início do processo de impeachment. Foi pouco tempo para ter essa divulgação, né? Então, a gente, já pela experiência de três mega manifestações, a gente colocou 100 mil pessoas em março, colocamos 50 mil pessoas em abril e 70 em agosto. Então, pela experiência da gente, a gente já sabia que ia ser difícil a gente conseguir mobilizar tanta gente.